Música Tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe um esfumado azul com um toquezinho de dourado aqui no canto interno dos olhos É uma maquiagem voltada pra noite e eu espero que vocês gostem Se você quiser ver como é que eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo o vídeo Tchau 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 Bom, então é isso, meus amores. Vocês viram que eu fiz uma mistureba de azuis, né? Mas é porque eu não consegui alcançar o tom de azul que eu tava querendo, que era um azul, assim, escuro, mas um pouco mais vivo. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu achei que ficou um resultado bonito. Ficou um esfumado parecido com o smokey eye preto, né? Mas um smokey azul. E eu gostei do resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado também. Então, se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no meu canal. Eu vou deixar um botãozinho aqui embaixo. E tem um botãozinho vermelho também aqui do lado da minha foto escrito inscrever-se. É só você clicar ali pra ficar por dentro de todas as atualizações aqui do canal. Eu vou deixar aqui também no box de informações todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem por lá em tempo real. E se você ainda não tá participando do sorteio que tá rolando aqui no canal, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que tem um vídeo lá explicando todas as regras, tudo direitinho. E pra quem for participar, eu desejo boa sorte, tá? E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!